Voz em seu não vai mais se chamar Nego Branco 22 Voz em seu vai se chamar O Brabo O Brabo do Youtube Ah, ah, queima xixi tudo Tô com a puta que vende os conteúdos Diz que quer uma vida de luxo Eu preencho o seu fundo Não tem DL de 10 O foco é os papéis Não fui pro toque 10 Só pra faturar Tá cheio de malote O bolso da calça Sou bem trajadinho De Gucci e Balenciaga E lembro que nas antigas Eu não valia nada E hoje essas putas imploraram Pra poder dar uma sentada O bonde segue pesado De baseado Marola no faro de todo mundo aqui do bairro Esses vacilão eu sei que vai pular do barco Sou disposição Deus me guia todo dia Tirado de trouxa cês tão fraco E eu tô forte Comemorando a tal sorte Fumando um balão Pra mim cês fala demais Qual a fita tá em choque Tem uso atrasalado Mas meu corre tá fortão Me esquentado na mão É o nego branco 22 Quando eu passo elas pensam Esse é patrão Tô na frente a milhão Focado em fazer cifrão Fazer cifrão É que hoje eu passo trajado Ela sabe que eu tô como Tem que matar vir um quilo de seda da zon Pode ser da dívida O que fuma celulose tá se matando Todo corre pra comprar Não precisa estar traficando O mundo não dá voltas Ele capota Sem vingança Eu os farei se arrepender Todo dia Sempre a mesma prosa É mente e bufante esses cara aí O mundo não dá voltas Ele capota Sem vingança Eu os farei se arrepender Todo dia Sempre a mesma prosa É mente e bufante esses cara aí Queima xixi tudo Tô com a puta que vende os conteúdo Diz que quer uma vida de luxo Eu preencho o seu fundo Não tem dele de 10 O foco é os papéis Não fui pro toque 10 Só pra faturar Tá Visão meus amigo Já vi brabo no YouTube Agora mito Só o nego branco tá entendendo Esse é o papo valeu